Bom dia pessoal, estou gravando esse vídeo porque eu tenho uns amigos meus, uns quatro que moram lá nos Estados Unidos e eles postam a vida deles lá nos Estados Unidos, mostram os carros que existem lá e a estrada que é um tapete. Estou na cidade de São Paulo, que é um dos maiores centros financeiros do Brasil. Sou empregado, assalariado e assim, vamos começar pela estrada, estou em uma das principais estradas da cidade de São Paulo, a Marginal. E assim, essa estrada não é o tapete, você viu que o carro até abalançou, acabei de passar num buraco agora. Não é o tapete que nem eles mostram lá nos Estados Unidos, que é tapetinho, limpinho. Não, é cheio de buraco, é radar para todo lado. Assim, pagamos imposto, levamos multas e nada é feito nesse país. Mas a intenção deste vídeo nem é isso, nem é falar sobre buraco, nem é falar sobre a cidade e nem mostrar os carros que eles mostram lá nos Estados Unidos, que são os carros baratos, carros importados. Mas é mostrar esta situação aqui que eu vou mostrar agora. Estou acabando de vir da casa de um amigo, seis horas da manhã e a situação do brasileiro é esta aqui, está vendo aí? O tanque no zero, no vazio, a nossa vida é assim, trabalhamos, trabalhamos, colocamos cinquentão, lá cinquentão na verdade não é nada de gasolina ou álcool. A situação é esta meu amigo. Vou mandar um abraço aí para o Orlando, que está nos Estados Unidos. E assim, esta é a vida de um brasileiro. Abraço, tchau, tchau.